Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Eu me chamo Alice, para você que está chegando agora aqui no nosso canal E ela é a... É Alice A gente vai fazer um pão de panetone, né Marilice? Então vocês fiquem ligadinho aí na receita toda Que tem o pulo do galo na etapa da uva páscoa Então vamos começar o vídeo? Bora! Então vamos lá, Alice Faz muito tempo que a gente não faz o vídeo de receita aqui no canal, né? Quem estava com saudade? Eu! Deixa o like! Deixa o like! Se inscreve no canal Sim, deixa o canal Se você quer ver o pão, vem comigo Então vamos lá O primeiro ingrediente, a gente vai colocar um copo de água Três gemas A gente espera que a nossa receita aqui dê certo Porque caiu um pouquinho de clara aqui E eu não consegui separar Por causa que a clara já estourou A gema já estourou Então eu não consegui separar Então a gente vai fazer assim mesmo Três gemas Cinco colheres de mistura para panetone Né, Marilice? Mostra aqui pro pessoal a mistura como que é Ela parece uma margarina, ó Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui o potinho aqui que eu comprei, ó Que é mistura para panetone Esse daqui, ó Agora aqui a gente vai ter duas colheres de chá de essência de baunilha Como não tinha a essência de baunilha aqui, eu coloquei de laranja E uma colher de chá de sal Agora a gente vai colocar quatro copos de farinha de trigo Duas colheres de chá de fermento biológico Que a Laís já colocou bem rápido ali, ó Não deu tempo da gente ver As frutas cristalizadas a gente vai colocar depois Como a Laís está com vontade de misturar ali Vamos deixar ela misturar a massa Mas não precisa misturar a massa, tá pessoal? Agora é só pegar e colocar dentro da máquina Bom pessoal, então aqui agora eu vou fechar a máquina E a gente tem que colocar ela no número 1 Mas quando a gente já liga na tomada Ela já vem no número 1, tá? E já vem também na opção número 2 Você não precisa apertar, mudar nada, tá bom? Já vem certinho Só se caso você quiser escolher o pão mais claro ou mais escuro Então como ele já está no médio, eu vou deixar no médio mesmo E aí a gente vai apertar o botão para ligar Assim que eu apertar ligar, ela vai começar a misturar a massa Depois, quando ela vai dar uns apitos bem altos, né? E aí quando ela der esse apito A gente vai acrescentar Eu vou abrir aqui e só acrescentar as frutas cristalizadas que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então a minha dica é Se caso você for colocar a uva passa também Você não pode colocar a uva passa aqui, tá? Porque eu já fiz umas duas vezes o pão e aconteceu a mesma coisa A minha máquina, eu não sei o que acontece Se ela está quente e ela amolece a uva passa E como ela bate com força, ela quebra a uva passa E você não vai ver a uva passa no seu pão Às vezes o seu pão vai até ficar um pouquinho mais escurinho Mas sem a uva passa, tá? Porque ela some, ela sumiu Todas as vezes que eu coloquei aqui junto Igual diz na descrição Para colocar junto com a frutinha Ela some daqui, tá bom? Então o que eu faço sempre? Quando dá o pipe Eu vou colocar a frutinha Ela vai bater Eu vou deixar ela tudo descansar Aí depois ela vai descansar Ela vai voltar a bater de novo, né? Então a gente tem que ficar ligado Quando ela for parar mesmo de bater Que ela não for bater mais Que ela já vai começar a assar esse pão E o que eu faço? Eu jogo lá as uvas passas E eu mesmo vou É um pouco difícil de fazer isso Mas eu vou fazendo isso, tá? Eu vou eu mesmo misturando a uva passa na massa E assim deu certo, tá bom? A uva passa fica normal lá no nosso pão de panetone, tá? Então é isso Onde você vai, Laís? Eu vou andar Você vai andar? Sim Então vamos O que você está procurando, Laís? Estou para lá, ó Vou seguir para cá A gente tem que lembrar de trazer máscara reserva, né? Laís, cuidado, não corre para a chinela Olha, então a gente veio pegar a cerola Olha aqui, Laís, uma frutinha Ai Mãe, eu peguei verde Pegou verde? Sim Tem que pegar vermelhinha E já comeu Pegou? Sim Olha A gente pegou todas Pegou todas? Ah, você está com seu cachorinho? Sim Agora a gente vai embora Que a gente já pegou bastante frutinha, ó A gente pegou uma sacolinha de acerola Sim A gente tem que ir para casa lavar, né? Não, mãe Olha o que a gente achou Um bizurro Olha Viu? Vamos que vamos A gente achou um bizurro Tchau, bizurro Mãe 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 Pronto, qual é o caminho Que a gente vamos fazer Para a manga É a acerola Tá pesado, hein? Se você deixar cair Vai rolar todas essas frutinhas Tem certeza que você quer levar? Não cair Para começar Pai Esse é o segundo O que? A sacola? Sim E para pisar Nesse jeito Eu não tenho nada É, tá bom Olha a nossa sacola, Mãe Ficou cheia, hein? Será que vai dar para fazer Bastante suco? Vamos colocar essas bolinhas Então lá dentro Ali da Daquela peneirinha Para a gente poder lavar Posso colocar para mim? Colocar para você? Sim Vamos ver se eu consigo Ajuda a mãe Olha que cheiro gostoso Aí, ó Uhul Que linda Agora tem que passar água Passar a mãozinha Para a gente tirar O barro, né? Barro Folhinha Agora a gente desliga Olha, Laís Que gostoso, né? Hã? Ó, tá vendo? Sai as folhinhas assim E a gente tem que jogar fora Ó, aqui Mais uma folhinha aqui, ó Viu? A gente tem que jogar fora Vamos separar, ó Vamos separar E assim uma folha Olha, uma folhinha, né? Ó, agora a gente tem que separar Essas aqui que estão verdinhas, ó Tá vendo? Vamos deixar elas separadinhas aqui, ó Mãe Mãe Enfanta a chupitinha seca É, enfanta a chupitinha seca, né? Mãe, eu achei uma roupa Olha aí Tava tudo muito tranquilo Tava tudo muito tranquilo, né? Quando de repente acontece a farra Não, não joga Joga devagar Se der uma frutinha vai estragar E não vai dar pra fazer o suco É devagarinho É, devagarinho A gente não pode jogar as coisas, Bia Porque pode rasgar, pode estragar, pode quebrar Assim? É Moe Tem que ser bem devagar as coisas Sabia? Olha, mãe, eu tô jogando Pode jogar? Assim? Assim pode, devagarzinho, né? Senão a frutinha estraga, né? Sim Lemana... La, 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 la... La, 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 la... Vamos mostrar aqui Olha como ficou o nosso panetone Vamos experimentar, Laís, o suco de acerola? Olha, aquelas frutinhas vermelhas que você pegou lá no pé Experimenta pra ver se vai gostar Experimenta pra ver se é gostoso Quer experimentar pra ver se tá docinho? Não, eu não tenho Não quer? Ah, então tá bom Acompanhar aí a gente fazendo o pão de panetone, né? Bom, gente, aconteceu um desastre aqui com a máquina de pão Bem naquela hora que eu filmei pra vocês Que a máquina ia começar a bater a massa Ela bateu um pouco a massa E adivinha, gente? Parou de funcionar E aí, gente, o que aconteceu? Ela não quer mais bater a massa Ela bateu... Sorte que ela bateu um pouco Aí o que eu fiz? Eu sovei ela na mão mesmo, né? Coloquei lá as frutinhas na mão mesmo E acabei colocando na minha forma mesmo Sorte que eu tinha uma forma aqui de pão Pra poder assar no forno mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou o pão E eu vou mostrar pra vocês o suco Como ficou lindo aqui na nossa jarra Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Não esqueça de curtir Agora vamos ver quando que eu vou conseguir arrumar essa máquina Pra poder tá trazendo mais receitinhas aqui pra vocês Mas ficou uma delícia o pão Então, pessoal, ficou assim Olha que lindo que ele ficou Eu até gostei que ficou assim Que fica um formato mais gostoso pra gente cortar E uma porção boa, assim, ó A fatia, olha que lindo que está Né? E o suco aqui também, ó Delicioso de acerola Ficou lindo E o suco aqui também, ó 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 E o suco aqui também, ó